Vamos à agenda cultural. Os Blinds Heroes estão... Os Blinds Heroes estão de volta aos palcos para celebrar 20 anos de carreira e é já no próximo dia 23 de janeiro, pelas 21h30, que o público bracarense vai ter a oportunidade de ouvir em formato acústico os temas que marcaram as últimas duas décadas da banda portuense. Mas tu devias explicar todas as partes. Acústico mais levezinho, das duas décadas de 20 anos. Devias ir para saber. Está preparada mais uma sessão Black Balloon no Luxe Frágil, próxima sexta-feira, dia 23 de janeiro. A partir das 22h arranca um verdadeiro festival da noite em Santa Apolónia, onde as luzes só se ligam, só se desligam, aliás, às 6h30 da manhã. Muito bem. E é a vez de Torres Novas receber no próximo dia 24 de janeiro o concerto de Luísa Sobral com o álbum recentemente editado Lupuipi Sapa. Falavas assim? Lupuipi... Lupuipi Zapã. Lupuipi Zapã. Zé. Se não fica estranho, é melhor dizer Zé. Lupuipi Zapã. Isto é Luísa Sobral. Zé. Lupuipi Zé. Lupuipi Zapã. Muito bem. Muito melhor. A partir das 21h30 no Teatro Virgínia Novas, por apenas... Virgínia Novas, portanto, Teatro Virgínia Novas é como se chama o teatro. Exato. Por apenas 12h. É só para explicar, caso não seja a Torre Novas. Omar S. é o convidado especial da segunda edição de... R... R, D, Z, Z. R, D, 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 Z bond no Indústria Club, no Porto. A lenda viva da eletrónica mundial vai marcar presença a partir das 23h e por apenas 10 euros. Sapa. Eu digo euros. Já. Já está? Pronto. Pronto. Para esta semana é tudo. Não acredito. Já. A Rita não vai o resto da semana. Muito obrigado. Não. Para esta semana é tudo só da agenda ainda. Está bem? Hã? Para esta semana é tudo, mas ainda referente à agenda, estás a ver? Bem-me pareceu que isto não é ético do programa. Será que já acabou? Isto assim de repente acaba assim. Se quiseres podes ver o resto. Pronto, já sabem, para esta semana é tudo de cultura, de agenda. Podem enviar as vossas sugestões para agendadocc.gmail.com Vou descompação. Eu digo Gmail. Eu preciso Gmail, quer dizer. Gmail. 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 Tu dizes como Gmail, eu digo Gmail. 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 Gmail.